Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o Como É Que É, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. E a gente vai abrir a semana no nosso programa no Como É Que É Hoje, falando do Rio Grande do Sul. Vocês que acompanham a Folha, que leem a Folha, que acompanham aqui o Como É Que É, sabem da cobertura extensa que a gente está fazendo, da tragédia no sul do país e continuamos fazendo, então. Hoje a gente fala um pouquinho de outro aspecto desse desastre. A gente já falou das pessoas que perderam suas casas, falamos com repórteres que estavam lá, falamos sobre o tamanho da perda econômica do Estado, tanto para o poder público, quanto para as pessoas que perderam, obviamente, tudo quando não perderam a vida. Mas hoje a gente olha para o lado um pouco mais político dessa situação que ainda acontece no Rio Grande do Sul. A gente vai falar um pouquinho se essa tragédia se transformou num embate político, vai falar das últimas atualizações em relação a isso e também olhar para frente. Vamos falar da reconstrução. Como é que esse Estado, algumas cidades ali, principalmente as mais atingidas, como essas cidades, como o Estado do Rio Grande do Sul vai se reerguer? Como ele vai ser reconstruído? E para falar sobre isso, então, temos pela primeira vez o Como É Que É, Fábio Vitor, repórter especial da Folha. Fábio, muito obrigada por vir aqui até o Como É Que É para a gente falar sobre esse assunto, dando continuidade a essa cobertura que a Folha está fazendo. Oi, Isabela. Olá, quem está nos assistindo. É um prazer estar falando com vocês. Perfeito. Fábio, a gente estava conversando antes do programa começar e eu acho que é legal a gente começar já indo direto ao ponto, se há planos concretos de reconstrução. Porque quando a gente fala que algo tem que ser reconstruído, obviamente o Estado tem que começar a olhar para frente, tem que funcionar novamente, colocar as coisas de pé de novo. Mas há planos concretos de reconstrução da capital e também de outras cidades que foram atingidas? Olha, Isa, há planos sim, mas não dá para chamar ainda de concretos ou de realistas. Em parte porque só é possível planejar direito quando se souber com precisão o tamanho dos estragos. E não se sabe ainda o tamanho dos estragos. Tem cidades que continuam submersas, tem outras em que a água já escoou, mas é preciso fazer ainda um inventário da destruição. Até porque é o foco dos governos, os políticos têm falado muito isso. E é verdade, não dá para negar, o foco é nas prioridades imediatas, é salvar quem ainda está em risco e abrigar com o mínimo de dignidade uma multidão de desabrigados, 600 mil pessoas que estão desabrigadas. O que os governos têm feito é criar, até agora, criar novas estruturas, no caso do governo federal, um ministério extraordinário, no governo gaúcho uma secretaria foi adaptada para cuidar da reconstrução, e liberar verbas para as necessidades mais urgentes, sobretudo o governo federal. O presidente Lula anunciou medidas com impacto de 51 bilhões de reais, que vão desde antecipação de benefícios sociais, pagamento de parcelas extras do seguro-desemprego, por exemplo, suspensão de pagamento de impostos a empresários, injeção de verbas em fundos de operação de crédito e tal. O governo gaúcho apresentou um plano próprio de reconstrução chamado de Plano Rio Grande, que traz, como eles chamam, diretrizes de inovação, adaptação e resiliência climática. Mas também ali há pouca coisa concreta. Eles anunciaram 11,7 bilhões, a maior parte de recursos que iriam para pagar parcelas da dívida do Estado com a União, que foi suspensa. Esse plano Rio Grande, ele cria um comitê científico de adaptação e resiliência climática. É um nome pomposo e antenado com a necessidade mais urgente, e sobretudo com o futuro. É louvável, é um nome bonito, mas é preciso lembrar que o governo Leite desprezou um pouco a pauta ambiental e climática antes dessa tragédia acontecer. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso. Ou seja, traçar um cronograma ainda não dá para fazer. A gente precisa primeiro, os governos, as prefeituras, até o próprio governo do Estado Federal precisa medir um pouco o tamanho do estrago, para aí sim traçar um cronograma. É isso, não tem previsão. Olha, é possível traçar um cronograma mínimo, eles estão tentando fazer, mas por enquanto está tudo meio chute. O Eduardo Leite, o governador gaúcho, falou em reconstruir em um ano tudo que foi arrasado. Mas eu repito, não sabemos exatamente tudo que foi destruído. Eu acho, lendo e ouvindo especialistas, enfim, lendo coisas que a Folha e outros veículos publicaram, eu acho que tem dois tempos, vamos chamar assim, de dois tempos da reconstrução. Então, o primeiro tempo, conforme especialistas, deve se voltar para a reconstrução, para a construção, não dá para falar nem de reconstrução, para a construção de moradias e recuperação de estradas e pontes destruídas. Ainda nesse primeiro tempo, mas numa etapa posterior, tornar funcionais os sistemas de educação e saúde, escolas, hospitais, até porque junto com a ressaca da tragédia, surgirão, já estão surgindo, muitos problemas de saúde. Um segundo tempo, tão importante quanto o primeiro, que é mais a médio e longo prazo, é como prevenir que tragédias desse tipo se repitam. O Rio Grande do Sul vai continuar no mesmo lugar. Vários rios desaguando, acho que cinco grandes rios que desaguam no Guaíba, que é como uma bacia ali, e a mesma dificuldade de escoar a água do lago para a Lagoa dos Patos e de lá para o mar. O maior desafio da reconstrução, que é desse segundo momento, é como minimizar os impactos ambientais para que eventos extremos, como os das chuvas torrenciais, que vão se repetir, a gente sabe disso, não voltem a arrasar novamente as cidades. Quer dizer, onde é que as novas moradias vão ser reconstruídas? Como as cidades se adaptarão às grandes tormentas? Quer dizer, a gente está ouvindo falar o tempo todo das cidades esponjas, com grandes espaços para absorver chuvas, em vez de canalizá-las em rios de concreto e por aí vai. E o curioso, Isa, é que toda essa incerteza acontece em meio a disputas políticas, que acabam atravancando um pouco o processo. O governador Eduardo Leite, por exemplo, falou, ainda voltando a falar de prazo, e de prazo e de formato da reconstrução. O Leite falou em reconstruir cidades provisórias, quatro grandes cidades provisórias para os desabrigados. Mas aí o Paulo Pimenta, que é o ministro extraordinário, nomeado pelo Lula para a reconstrução, já disse que discorda dessa ideia. Aí a gente tem o prefeito de Borda Alegre, o Sebastião Melo, que está sob fogo cruzado por causa da debilidade no sistema de proteção contra enchente da capital, que nitidamente falhou. Enfim, são muitos aspectos ali na crise. Você falou do Sebastião Melo, a gente pode falar dele agora, mas eu queria só retomar um ponto que você disse, que essas catástrofes, essas grandes chuvas e essas enchentes vão continuar acontecendo. Como você falou, o Rio Grande do Sul não vai mudar de lugar. Tem especialistas dizendo até que cidades que hoje existem e que foram totalmente arrasadas, nem compensa você reconstruir esse lugar. Você precisaria mover, de fato, as pessoas. Porque aquele lugar ali sempre vai ser vítima de uma grande enchente, de uma grande inundação. Mas Porto Alegre, como você estava falando, muitas pessoas acusam o poder público de ter sido negligente em relação a essa catástrofe ambiental, principalmente na capital. E aí, você citou agora também, Sebastião Melo? Traz aí mais uma discussão que foi sua última matéria, escrita sobre o assunto, sobre o pedido de impeachment de Sebastião Melo. Você pode explicar para a gente o que está acontecendo, então? Pois é, explico, sim. Isso foi um pedido apresentado por um cidadão porto-alegrense. Isso é possível que um cidadão apresente um pedido de impeachment. E a Câmara aprecia esse pedido. O presidente da Câmara, que é o Mauro Pinheiro, já disse que vai ser apreciado. Quem apresentou foi um cidadão chamado Bruno Matos da Silva. ele é secretário-geral de uma entidade que reúne associações de moradores de Porto Alegre e ele é integrante do PT, ele é da juventude do PT, é um militante ativo do PT. Ele justifica o pedido alegando negligência, enfim, no cuidado das estações de bombeamento e do sistema de drenagem urbana da cidade. Basicamente, negligência no sistema de proteção contra o enchente da cidade. A chance desse pedido de impeachment prosperar? Não, é muito pequena, eu diria quase impossível. Quer dizer, o prefeito Sebastião Melo tem maioria na Câmara, ele tem apoio de 26 dos 36 vereadores, quer dizer, a oposição tem só 10 integrantes na Câmara de Porto Alegre. E, como eu disse, o presidente da Câmara, Mauro Pinheiro, que é do PP, que é um aliado do prefeito, ele próprio já disse que o pedido vai ser analisado, mas não crê que vai andar. E integrante da oposição, que eu vi, gente do PSOL, a oposição também não crê que vai andar, que esse pedido deva ser arquivado. mas ele pode ser usado pelos aliados do Melo para arrancar, sei lá, mais verba, mais cargo. Quer dizer, porque, apesar de você ter uma crise dessa gravidade e urgência, a gente não pode esquecer que a política continua sendo feita e não vai deixar de ser feita, mesmo num momento desses, né, Itza? Exato. Apesar de ter pouca chance de sucesso, né, Fábio, tem um certo peso político aí, né, se a gente for ver essa abertura do pedido de impeachment, além de ter sido feito por alguém da sociedade civil, né, uma pessoa que mora ali, que sofreu com essas enchentes, é um peso político grande, né, porque você também escreveu que diversos especialistas têm, desde o início, então, da tragédia, apontado negligência do poder público municipal na falta de manutenção desses sistemas de anti-enchente de Porto Alegre e vê um pedido de impeachment vindo, né, da sociedade civil que sofreu diretamente com isso, o peso político tá aumentando, né, dessa tragédia, assim. Eu acho que o peso político e o que dá força, não ao pedido de impeachment especificamente, mas ao debate, a essa pressão sobre a prefeitura e sobre o Sebastião Melo, é que existe fundamento na crítica de que houve negligência, né, ela não só, isso não só foi a justificativa do pedido de impeachment, mas há vários elementos que mostram que houve negligência do poder municipal em relação a esse sistema. Você pode dizer que não foi só do Sebastião Melo, é verdade. O fato é que ele é o prefeito nos últimos quatro anos, três anos e tanto, né, quer dizer, esse sistema, é um sistema composto por 68 quilômetros de diques, quer dizer, quem tá acompanhando essa crise já deve ter visto gráficos, infográficos, animações sobre esse sistema. Ele foi construído por causa da grande cheia de 1941, foi planejado na década de 60 e ficou pronto na década de 70, né, é um sistema composto por 68 quilômetros de dique, 14 com portas e 22 ou 23 estações de drenagem, né, que as casas de bomba, como chamam casas de bomba, é pra devolver ao Lago Guaíba a água que invade a cidade, né, e esse sistema não funcionou, tanto é que a cidade ficou do jeito, e ainda tá parte da cidade alagada. Em 2018, quais são os elementos que a gente tem? Em 2018, técnicos da própria prefeitura tinham alertado pra falhas nesse sistema, o prefeito não era o Melo, tá, em 2018, era o Nelson Marquesan Júnior, e nada foi feito. Quer dizer, aí a gente também mostrou, quer dizer, uma matéria da Folha mostrou que o Melo também não gastou toda a verba disponível pra manutenção dos equipamentos. É possível a gente recuperar na internet filho do Melo na campanha de 2018, criticando o Marquesan, porque não fez, não tomou o devido cuidado com o sistema, e no entanto, ele tampouco tomou, né, o Melo pode argumentar que ele não é o único culpado, mas ele é o culpado da vez, assim como o Leite é o culpado da vez. É óbvio que vai recair sobre os governantes de turno, né, isso não tem como contestar. Claro, o Melo, além de ter dito que não foi só ele, né, não somente ele que tem culpa nessa história, ele disse mais alguma coisa, diretamente relacionado à abertura do processo de impeachment ou não? Em relação ao processo de impeachment, eu não o vi, eu vi o Melo quando eu estava em Porto Alegre, eu cobri a tragédia em Porto Alegre há umas duas semanas, na época eu falei com ele, mas não tinha o pedido de impeachment. Sobre o pedido de impeachment, ele atribuiu, ele deu uma entrevista falando especificamente disso, atribuiu à politicagem, acho que ele até citou o pessoal do Pimenta, o pessoal do Pimenta, ele diz que isso é política e tal, de certo modo é política, porque era um cara do PT, mas não é, não é um pedido, quer dizer, o cerne do pedido é muito plausível, como eu acabei de dizer. O que é que o Melo justifica? Porque ele tem falado muito sobre isso, né, quando, quando ele deu uma entrevista pra mim, ele admitiu que todo o sistema precisava ser revisto, né, mas ele nega negligência, ou pelo menos ele divide o descaso com os seus antecessores, né, argumentando aquilo que foi inaugurado nos anos 70, o que é verdade, né, e que se houve negligência deve ser dividida entre todos os prefeitos desde então, e aí acho que são mais de 10 prefeitos desde a década de 70, incluindo os prefeitos nomeados pela ditadura de prefeitos biônicos, até os prefeitos a partir de 85, democraticamente eleitos e tal. E aí é curioso porque hoje cinco ex-prefeitos de Porto Alegre, a maioria do PT, quer dizer, o PT administrou Porto Alegre durante muitos anos, cinco ex-prefeitos divulgaram uma carta criticando o Melo e dizendo que ele é sim o principal culpado pela negligência, pela falta de cuidado com o sistema. Quer dizer, quem assina essa carta divulgada hoje são o Alceu Colares, que é um pedetista, brisolista histórico, o José Fortunati, o Olívio Dutra, o Raul Ponte e o Tasso Genro, são esses cinco prefeitos que assinaram essa carta hoje, detonando o Melo. Perfeito. Essa declaração então sobre que ele não é apenas o último culpado, então você já explicou pra gente, mas houve outras declarações do prefeito, do Sebastião Melo, em relação à tragédia no geral. Uma que me, assim, me pegou bastante, que me chamou a atenção, foi a que você também escreveu sobre que ele exaltou a participação da sociedade civil nos resgates e na hora de ajudar também os desabrigados, nas doações, claro, né, ele exaltou tudo isso, o que, claro, também realmente, de fato, foi muito importante, né, precisava-se de toda ajuda, ainda precisa-se de toda ajuda necessária, mas estando nesse contexto de embate político, isso também pegou bem, pegou mal ele ter dito uma coisa dessas, praticamente admitindo, então, que o poder público estava aquém do que ele poderia, tiveram pessoas que interpretaram a fala dele desse jeito? É uma questão complexa e eu acho que bastante política. Vamos lembrar, quer dizer, existe hoje um discurso que ganha corpo sobretudo entre um pessoal de direito, de que o povo se basta, de que é o povo quem está levando, o povo não precisa dos governos, o que é nitidamente uma bobagem, porque na hora de injeção de recursos, na hora de entrar o dinheiro da recuperação, isso é óbvio que vai depender do Estado e é óbvio que vai depender do poder público. O Melo disse, não, dependemos demais dos voluntários, eu fico tentando me colocar no lugar desses caras, tanto ele quanto o Leite têm dado umas declarações que depois recuam e tal, eu acho que o Melo ele quis exaltar os voluntários e que de fato foram e têm sido muito importantes nessa crise, muitos dos que falam que o governo atrapalha são do campo bolsonarista, Isa, não vamos esquecer disso, o campo bolsonarista que apoiou o Melo, o Melo não é um bolsonarista raiz, mas que foi eleito com apoio do Bolsonaro e que, digamos, que é um bolsonarista sim, você pode botar aspas ou não, enfim, não sei se ele fez isso para se manter bem com esse pedaço do eleitorado ou se foi uma declaração genuína porque de fato o voluntariado foi e tem sido muito importante. Agora, isso não pode ser confundido com o fato de você ter voluntários ajudando e deles terem sido importantes não exime o Melo de fazer o papel dele e de ser o prefeito da cidade e é ele quem deve estar respondendo, não são os voluntários que devem responder pela crise ou pela tragédia e pela reconstrução, deve ser sobretudo o poder público. Exatamente, já que a gente está falando de poder público também, vamos ampliar um pouquinho a discussão porque você escreveu também que o enfrentamento à tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, a pior da história do Estado, é marcado por desafios de coordenação e gestão também superlativos. Aí a gente pode começar falando da esfera federal. No começo da nossa conversa você deu um spoilerzinho então do que Lula pretende em relação à reconstrução, mas acho que a gente pode falar mais sobre isso porque a União em si está cobrando a apresentação de diversos planos de trabalho para poder liberar verbas. O que está por trás disso? Você pode nos explicar como é esse caminho e se os prefeitos estão felizes com isso também? Essa matéria que você fala é uma matéria que eu fiz junto com o Matheus Teixeira falando dos gargalos ali de uma gestão com tantos atores públicos e da burocracia, enfim. O que acontece muito resumidamente, Isa, é que para a liberação de verbas e contratos públicos sempre vai existir um trâmite, uma burocracia que é uma chatice, mas que também ajuda na fiscalização e no controle. O que as prefeituras e o governo do Rio Grande do Sul, as centenas de prefeituras atingidas e o governo do Rio Grande do Sul têm pedido ao governo federal e até o Tribunal de Contas da União é para que se agilize ao máximo a liberação dessas verbas e que tente-se eliminar algumas dessas burocracias. no caso dos planos de trabalho, o governo federal compra, apresentar um plano de trabalho é um requisito das prefeituras para a liberação da verbas. Mas eu acho que parece que está chegando a um bom termo. Eu lembro do próprio presidente Lula dizendo vamos facilitar ao máximo, não sei na prática como isso tem sido, mas eu sei que até a semana passada, segundo o governo federal, mais de 300 planos de trabalho de prefeituras que tinham sido aprovados. Então, eu acho que a coisa começa a andar. O que os prefeitos argumentam é que as estruturas em relação aos prefeitos, por exemplo, é que as estruturas para apresentar planos ou para cumprir certa burocracia estão destruídas. Como é que você vai pensar em mandar um formulário, em apresentar um plano de trabalho se, assim, os funcionários da prefeitura perderam suas casas, perderam a própria prefeitura, a prefeitura não existe. Então, essa é uma das questões, sabe, Isa, grosso modo. Entendi. Mas eu gostaria de saber também, os prefeitos, eles fazem isso, eles estão dando esses argumentos, eles sugerem alguma coisa, então, meio no caminho ali, que é a que contemple a burocracia um pouco, pelo menos, que a União deseja, para ter um critério mais rigoroso e, ao mesmo tempo, que possa ser feito de lugares provisórios, como você falou, funcionários da prefeitura não têm caso? Então, eu não sei te dizer como isso está sendo feito na prática. Eu acho que algo em relação às prefeituras foi eliminado ou agilizado em relação aos planos de trabalho especificamente, porque mais de 300 planos de trabalho já tinham sido apresentado. Mas, por exemplo, em relação ao governo do Estado, para dar um exemplo concreto do que é que eu falo, eu mencionei naquela matéria. Esse caso foi apontado pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, pela secretária de Planejamento e Gestão do governo Gaúcho, a Daniela Calazanes. Ela falava da lei 14.133, que é uma lei de 2021, que trata de licitações e contratos administrativos. quer dizer, ela disse, não, essa é até uma lei moderna, quer dizer, uma lei de 2021. É um texto que prevê dispensa de licitações para contratações em caso de emergência ou calamidade pública. Mas, essa lei, ao mesmo tempo, que ela permite a dispensa de licitação, ela determina que as obras sejam executadas em, no máximo, um ano depois da ocorrência da tragédia. O que a secretária disse é que muitas dessas obras de reconstrução de estrada, de pontes, demoram mais de um ano. Essas obras demoram mais de um ano para serem executadas. Ou seja, depois poderia dar problema com o TCU, porque a lei manda que sejam executadas em um ano. Então, ela apresentou esse argumento ao Tribunal de Contas da União. Enfim, é o desafio que está existindo agora de liberar verbas públicas com agilidade, com pressa, com a pressa que é necessária no momento desse, sem que se percam totalmente os mecanismos de fiscalização e controle. Exato, porque para se perder esses mecanismos é algo rápido, como você explicou nessa conversa. E também está aí a necessidade de um plano de trabalho, de um plano de reconstrução mais concreto, como você falou no começo da conversa, que ainda não temos. E nem temos previsão de ter, então. Os planos têm sido apresentados, o governo gaúcho apresentou o plano, o governo federal tem apresentado, mas ainda são todos esboços. Assim como as cifras, eu até falei algumas cifras, mas é muito difícil você falar de cifra agora, tem aqueles 51 bilhões do governo federal, tem aqueles 19 bilhões que o governo gaúcho citou no começo, depois aqueles quase 12 bilhões que o governo gaúcho citou no outro plano, mas tudo isso ainda é um pouco chute, é um pouco conjectura, eu acho que as coisas vão ser feitas à medida que o carro vai andando, está se trocando o pneu com o carro andando e não tem como ser muito diferente numa tragédia dessa dimensão, eu acho. Exato, como você escreveu a maior da história do Estado, Fábio Vitor, repórter especial. Muito, muito obrigada, Fábio. Vamos lá, então, aguardaremos a cobertura da Folha, o desenvolvimento desses embates políticos e também dos planos de trabalho e também suas matérias sobre o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Fábio, muito obrigada pelo papo, pela conversa, foi ótimo, volte sempre para falar de Rio Grande do Sul ou de qualquer outra coisa. Sugira pautas para a gente, obrigada, viu? Tá bom, Isa, muito obrigado, tudo de bom para vocês e para todo mundo que assiste a gente. Até a próxima. Até breve, tchau. Muito obrigada a você também que assistiu como é que é de hoje, amanhã estaremos aqui, tchau. Tchau.